O ganhador do carro é o... Rogério! Sou eu! Sou eu! Tá se achando! Sou eu! Test drive premiado Fiat. Vem testar a sorte e aproveitar o IPI reduzido. Novo Uno Vivaça com airbag e ABS. Só R$ 24,990 ou entrada a mais mensais de R$ 499, taxa de R$ 0,79. E por mais R$ 74,00 na parcela, você leva o novo Uno Economy. E o próximo ganhador é o... Roberto! Tchau!